A CIDADE NO BRASIL Me deixe sonhar, me deixe voltar pra minha cidade A Nágua Sema me espera, eu estou chegando Com esse momento há muito tempo eu venho sonhando Quero ver as meninas do Araguaia Quietar minha alma descansando na praia Esquecer de todos os problemas do mundo Dormir à luz da lua, um sono profundo Assim é a minha Nágua Sema No caia pó, pesca bem cedinho Apreciar o morro do agostinho Encontrar os amigos na beira rio Fogueira na praia pra espantar o frio Tenho tanta saudade, Aragua Sema querida Queria ficar aqui o resto da minha vida Não vejo a hora de andar naquelas ruas Noites na praia, admirando a lua Tantos amores que um dia lá eu vivi Muitos amigos tenho ali A Nágua Sema está no meu coração Pra charquear da praia do Chicão Voltar pra casa nunca mais Pois só aqui eu tenho essa paz Assim é a minha Nágua Sema Pra cair forte a praia da Madalena No caia pó, pesca bem cedinho Admirar o morro do agostinho Encontrar os amigos na beira rio Fogueira na praia pra espantar o frio Tenho tanta saudade, Aragua Sema querida Queria ficar aqui o resto da minha vida Valeu!